Eu cansei de fazer umas letras e cê nem me ouvi Eu cansei de andar nessas ruas e fingindo tá tão feio Eu cansei de fazer umas letras e cê nem me ouvi Eu cansei de andar nessas ruas e fingindo tá tão feio É que com esse tempo, minha cabeça já tá virando é um alvo Sorrisos são falsos, amores são falsos Eu já cansei, eu já cansei Já cansei de escrever, já cansei de cantar Já cansei de dormir, já cansei de chorar Nem sei mais pra onde eu vou, nem sei pra onde seguir Nem sei pro que eu tô cantando Deve ser só pra dizer pra um mundo que Eu cansei de fazer umas letras e cê nem me ouvi Eu cansei de andar nessas ruas e fingindo tá tão feio Eu cansei de fazer umas letras e cê nem me ouvi Eu cansei de andar nessas ruas e fingindo tá tão feio Eu cansei de fazer umas letras e cê nem me ouvi Eu cansei de andar nessas ruas e fingindo tá tão feio Sorrisos são falsos, amores são falsos Sorrisos são falsos, amores são falsos Na, na, na Na, na Eu cansei, eu cansei de ande Eu cansei de andar nessas ruas e fingindo tá tão me ouvi